Fala Nossa Teticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra Teticano E no vídeo dessa quarta-feira a gente vai comentar as notícias envolvendo o Atlético Paranense que circularam nos últimos dias Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta pra comentar todos esses assuntos Então vamos lá pros assuntos do vídeo de hoje, gente, mas não sem antes pedir desculpas pra vocês Ontem eu tive uma série de compromissos, acabei não conseguindo deixar um vídeo gravado aqui pro canal Por esse motivo então a gente vai recapitular no vídeo de hoje todas as informações que circularam envolvendo o Atlético Paranense nos últimos dias Vou registrar as minhas opiniões a respeito, claro E aí a partir de amanhã a gente volta à normalidade com a continuidade do nosso conteúdo diário sobre o Atlético E a primeira informação que nós vamos comentar, essa já tem aí alguns dias, mas eu acabei não registrando a minha opinião Então vamos dar uma passada rapidamente por isso Informação da jornalista Monique Vilela dá conta de que o zagueiro Thiago Heleno teria recebido uma sondagem do Corinthians E a sondagem do Clube Paulista teria acontecido por um pedido do técnico português Antônio Oliveira Que trabalhou com o Thiago Heleno durante o seu período como auxiliar e depois como treinador aqui no Furacão Eu cheguei a fazer uma enquete na página do canal no Facebook E fiquei surpreso com a quantidade de torcedores que seriam favoráveis a essa liberação do Thiago Heleno em caráter imediato Para ir defender o Corinthians, né? E eu tenho uma posição um pouco diferente Eu penso que o Thiago Heleno estar no Atlético, sendo o maior zagueiro da história do clube, como eu acredito que seja No ano do centenário é muito simbólico, é importante até para a valorização da história do clube ter um personagem desse tamanho no elenco A grande questão e a grande preocupação por parte dos torcedores, e que eu entendo perfeitamente É o nível técnico que o Thiago Heleno tem apresentado nos últimos dois ou três anos, talvez Isso significa o quê? Eu tenho defendido, não é de agora, que nas últimas temporadas é possível que o baixo nível técnico dos companheiros de zaga Tenha puxado o rendimento do Thiago Heleno para baixo E que ele precisaria se provar nesse início de 2024 capaz de ser titular, de ser uma referência técnica do sistema defensivo do furacão Nesse início de temporada o Thiago teve alguns bons momentos, ao mesmo tempo que teve algumas partidas preocupantes A gente sabe que é um jogador de 36 anos de idade, se eu não estiver enganado E que normalmente o Thiago Heleno demora um pouquinho a engrenar no início do ano Então eu gostaria de pregar um pouquinho de cautela, aguardar aí mais uns três ou quatro, sei lá, cinco jogos Para ver como o Thiago vai responder ao ritmo competitivo para aí fazer uma avaliação definitiva De qualquer maneira, eu sigo sendo a favor da permanência O que eu sempre deixei claro é que o Thiago tem que jogar conforme as condições físicas e técnicas dele permitirem que ele jogue Se ele se mostrar confortável ou confiável o suficiente para ser titular e referência, como ele foi durante muito tempo Que ele seja titular e referência Se ele se mostrar uma alternativa importante para alguns momentos pontuais durante os jogos Ou para ser titular somente de vez em quando, que esse seja o papel dele E se ele se mostrar incapaz de contribuir de maneira consistente Que ele seja um reserva, mas um líder positivo no vestiário Alguma coisa que aconteceu, inclusive, com o Lúcio Gonzalez durante a sua reta final de passagem pelo Atlético Paranaense Então, em resumo, sou contra a saída Acho importante a presença do Thiago nesse momento histórico do Atlético Mas reconheço que ele teve alguns maus momentos, tanto nessa temporada quanto em anos anteriores Espero que ele consiga se recuperar, não se recuperando, que ele seja utilizado conforme o rendimento dele é autorizado Beleza? Segundo assunto que a gente vai comentar, o zagueiro Kaká Informação do Thiago Marquezine dá conta de que um dos motivos para a saída do Kaká É o fato de que houve o cometimento de um episódio de indisciplina em novembro de 2023 Que teria desagradado a diretoria Então, o Kaká, que não deve permanecer no Atlético Não tem sido utilizado pelo técnico Juan Carlos Osório E segundo, se sabe, tem negociações avançadas para se tornar reforço do Corinthians Que receberia o jogador por empréstimo Com o Atlético liberando o atleta de imediato De minha parte, gente, considero a decisão completamente acertada Não considero o Kaká um zagueiro tão péssimo quanto algumas pessoas apregou Acho um zagueiro razoável Bastante jovem, com até algum potencial de melhora Mas não vale o investimento dos 16, 20 ou 25 milhões de reais Conforme a fonte que você pesquisa Necessários para a aquisição do espaço do jogador do Tokushima Vortys Para você pagar essa quantia por um jogador Especialmente por um jogador de defesa, como é o caso do Kaká Teria que ser alguém para chegar com o status de titular incontestável E com o status de solução dos problemas defensivos da equipe O Kaká não consegue apresentar nenhuma coisa nem outra Qualquer investimento nesse porte nele Seria um grande risco assumido pelo clube Então entendo perfeitamente que o Atlético prefira liberar o jogador Sou completamente a favor que isso continue acontecendo Conforme tenha acontecido Terceiro assunto, gente Alex Santana Alex completou ontem, terça-feira Um mês de afastado dos gramados Por conta de uma lesão no seu joelho Ele segue em tratamento Deve ficar afastado por cerca de mais três semanas Essa informação é do 21 D'Alicane Lá da Jovem Pan News Também do canal Tretz aqui no YouTube Um abraço pra gente, Enzo E por esse motivo Eu só posso lamentar, tá gente? Um jogador que tem um potencial técnico interessante Tem algumas qualidades que não são encontradas tão facilmente Que a capacidade de chegar à área adversária Potência física no meio campista Da posição onde ele joga Também não é alguma coisa assim tão simples de você encontrar Poderia ter sido uma opção mais recorrente Nesse campeonato paranaense Teve um início de temporada bastante positivo E não sei até que ponto esse afastamento não vai refletir Na forma como ele vai ser utilizado pelo Osório Ao longo da temporada O que seria realmente bastante ruim Então Torço pra que ele consiga se recuperar Dentro dessa projeção feita pelo clube Em três semanas Que possa estar bem fisicamente E que ele consiga retomar O seu bom início de temporada De onde parou E se torne uma opção importante pro clube Acho que o Thiago O Thiago O Alex tem tudo pra contribuir Com o elenco do Atlético em 2024 E aí falando em volantes Temos Cauã Cauã Jovem volante revelado Pelas categorias de base do Atlético Passagens por seleções de base Que sofreu uma série de lesões graves E se recuperou aí no início dessa temporada E foi emprestado pelo Atlético Ao ABC Clube lá do Rio Grande do Norte Que o Cauã defenderá Até o final dessa temporada Então até 31 de dezembro de 2024 Eu considero uma escolha adequada Eu tinha curiosidade de ver Como o Cauã atuaria No Campeonato Paranaense Por exemplo Mas houve uma decisão do Osório Pelo menos uma decisão tácita Não foi nada declarado De que o jogador Não estava em condições de contribuir Então é importante pra ele Visto que já estourou a idade Das categorias de base Ter a oportunidade de jogar em outro lugar Acho que o ABC é um bom lugar Pra ele começar a reconstruir a sua carreira Desejo aí sorte e sucesso Pro Cauã Que ele possa sair bem lá E eventualmente voltar Pra ajudar o Atlético Em 2025 por exemplo E falando em jogadores Que estouraram as idades Das categorias de base Que também serão emprestados Pelo Furacão Temos o meio atacante Danielzinho E o atacante Luciano Arreagada O Atlético também deve emprestar Ambos os jogadores Pra que ganhem Rodagem em outros clubes E possam de repente voltar Ou ser negociados No início de 2025 Destino diferente Do que tem o Andrei Andrei meio atacante Contratado do próprio ABC Lá de Natal Pelo qual o Atlético Pagou cerca de 700 mil reais Mas esse é um jogador Mais novo E que por ser mais novo Em vez de emprestar O Atlético vai absorver Nas suas categorias de base Imagino que deve disputar O Campeonato Brasileiro De Sub-20 Junto com o Dudu Junto com uma série De outros jogadores Que a gente está de olho Com potenciais prospectos Pra equipe principal Boa sorte pro Andrei Tomara que ele possa Se sair bem E de repente Vira Contribuir com o Atlético Também na sequência Da carreira E por fim Acho que a última Grande polêmica da semana Atacante Peterson Muita coisa circulou Nas redes sociais Muita coisa circulou Por WhatsApp Por Telegram E companhia Sobre o afastamento Do jogador E que tinha chegado A pouco tempo Ao furacão E emprestado pelo Flamengo O que eu estou sabendo E que foi confirmado Por mais dois ou três Jornalistas As que acompanham O dia de Jornal Atlético Você está como referência Ao Vinícius Furlan É que o Peterson Saiu Numa determinada noite E que no dia seguinte Se atrasou Pra comparecer Ao treinamento Que estava Marcado Pra todo o elenco E por esse motivo Existe um código De disciplina Dentro do Atlético O Atlético Já afastou o jogador Que nessa quarta-feira Já passou a treinar No contraturno A equipe principal Treinou de manhã E o Peterson Treinou Deve estar treinando À tarde Agora lá no CT E a tendência Nesse momento Pelo que se tem falado É que o jogador Seja devolvido Ao Flamengo Uma pena Uma pena No sentido de que Era um jogador Com potencial Era um jogador jovem Que tinha tido Um início positivo Com a camisa do Atlético E que infelizmente Acabou Arremessando pela janela Sua oportunidade interessante Que ele tinha E que também era muito boa Pro Atlético De começar a construir A sua carreira por aqui Vamos ver Exatamente como Essa história Vai terminar Mas se voltar Ao Rio de Janeiro Infelizmente Lamento A gente não tem Muito que se possa fazer E você gente O que acharam De tudo que a gente Comentou aqui hoje Queriam a permanência De Thiago Heleno De Kaká Eventualmente de Cauã Danielzinho Arriagada Quem vocês aproveitariam Dessa turma toda Que deve estar de saída Do furacão E deixem a opinião De vocês também Sobre o caso de indisciplina Do Peterson Que repito Deve ser dispensado Pelo Atlético Opinião aí nos comentários Como eu sempre digo aqui Eu leio todos E respondo todos E se você chegou até aqui Eu vou pedir que você Deixe o seu like Se inscreva no canal Compartilhe o conteúdo Em redes sociais A gente volta A falar do Atlético Para nesse amanhã Aqui no canal Palavra do Atlético Muito obrigado Mais uma vez Pela atenção de todos E até a próxima